Não sabemos do amanhã Mas sabemos quem nos guia E assim podemos ter confiança e alegria Sempre orei que um dia Deus unisse nossas vidas E Ele respondeu a oração Oh sim, eu sei Que Deus me escolheu pra você Escolheu você assim E planejou nos unir assim É tão bom lembrarmos que Tudo vem das mãos divinas Sua paz, a salvação e bênçãos Ele dá Louvaremos o Seu amor Que uniu as nossas vidas Viveremos para o Seu louvor Oh sim Eu sei Que Deus me escolheu Pra você E escolheu você assim Ele escolheu você Para mim Deus salvou-nos Música Deu-nos Teu perdão Uniu nossas vidas Sua própria mão Tô assim Eu sei que Deus me escolheu Pra você Escolheu você assim Ele escolheu você Escolheu Escolheu você Escolheu você Pra mim Pra mim Eu sei que Deus me escolheu